Não podemos nos deixar enganar porque esse pessoal todo, eles só têm uma formação, isso é importantíssimo, eles só têm informação marxista, eles só se alimentam deste tipo de comida ideológica há 50 anos, eles não leem uma coisa que esteja fora disso, muito menos que esteja contra, por exemplo, você encontrar um desse sujeito e falar, olha, você leu o livro do Paul Mises sobre o socialismo, onde ele mostra que a economia é como impossível, ninguém leu, eles não debatem com o adversário, eles tapam, debatem e continuam em circuito fechado dentro do partido, alimentando as pessoas sempre com as mesmas ideias e fazendo de conta que o antagonismo não existe. Se você pegar o senhor Fernando Cardoso, eu acho que tirando o Max Weber, ele só leu o autor comunista a vida inteira. Não consente se abrir para uma outra coisa, no máximo se abre para uma oposiçãozinha de esquerda. Então, no fundo, são todas pessoas terrivelmente incultas, incluindo o Fernando Henrique Cardoso, porque aquele negócio de meu homem de um livro só, todos eles são homens de um livro só. E se eles pararem com isso, eles viram a experiência, dizem, olha, eu vou ler outra coisa. Eu fiz a experiência, eu estava metido nisso, até que um dia me deu essa ideia, e se eu começar a ler os caras que são contra, o que vai acontecer? Aconteceu que eu descobri que eu era um trouxa. Eu comecei a ler tudo que falava contra o comunismo e falei, meu Deus, Deus, como é que eu pude acreditar nessa besteira? Então, por exemplo, você pega a teoria do valor do Karl Marx, que é a teoria mais amplamente refutada do mundo. Pega algum comunista, algum esquerdista que saiba que ela foi refutada. Você leu, daí você leu do Bomba Verde, que eu até reproduzi no meu site, a teoria Marx e a teoria socialista comunista do valor. É uma refutação matemática irrespondível, mas eles não leu e defendem. Isso é uma força tremenda, que funciona em circuito fechado, e onde parece que a única discussão possível é a discussão interna, como agora nesse maldito caderno de teses. Todas as discussões são as que estão ali, só aquilo interessa. são incapazes de debater qualquer coisa fora, porque se você começa a debater, acontece o que aconteceu comigo. Você percebe que você é um palhaço, e daí você para com isso, você percebe que você viveu dentro de uma redoma, fechada, se protegendo da realidade, se protegendo do argumento adversário. Porque não há nem argumentação, quer dizer, Marxismo não se sustenta nem cinco minutos. O Eric Weiglin conta nas memórias dele. Ah, eu li o Capital e fui marxista durante seis meses. Daí eu fiz um curso de economia política e larguei aquela pucaria. Estudar um pouco de economia política acaba o marxismo na mesma hora. Não tem como defender isso aí. ção. Obrigado.